Música Dá uma cavadinha pra área, Alejandro, matada no peito, rolou o Osvaldo, a bomba pro gol GOOOOOOOL Do Vitória De Osvaldo, camisa 11 No comecinho do jogo, o Osvaldo experiente, é ele quem balança a rede Quem tem qualidade, quem tem calma, quem tem experiência Guarda o primeiro do clássico Osvaldo, é dele, é do camisa 11 Luciano Juba, perna esquerda, Muriel pra defender O Muriel foi na bola, mas parece que ela bateu no travessão, né? Olha o Juba aí, boa cobrança, ela explode no travessão Lembrando que é a primeira vez que o Bahia vai enfrentar um time de Série A e o Vitória também Olha o passe do Everaldo pro Tassiano, cara a cara, bateu pro gol GOOOOOOOL Do Bahia De o Tassiano, camisa 16 É o Tassi Gode, não tem jeito, empata o jogo do Barradão Tassiano, tá tudo igual, 1x1 no Barradão Olha que bolão pro Osvaldo, Osvaldo tá na frente, cara a cara com o Adriel Salva o goleiro do Bahia Que chance teve o Osvaldo E que contra-ataque maravilhoso do Vitória Juba Cruzamento Everton Ribeiro GOOOOOOOL Do Bahia Deu ele Deu o craque Everton Ribeiro Camisa 10 Ele é decisivo em clássicos Ele não se esconde de jogo Everton Ribeiro Pra virar o placar ainda no primeiro tempo Tá passando aqui o Matheus Gonçalves Que bolão do Dudu Matheus, Osvaldo pediu na outra ponta Matheus leva pro fundo, cruzamento Osvaldo Pegou embaixo demais Nem ele acredita Ele já fez um gol na partida Osvaldo Jogou pra área Alejandro de cabeça Foi de longe Mas com perigo Chegou no Matheus Cortou Perna esquerda Matheus Cruzamento pra área Toque de cabeça GOOOOOOOL Do Colossal Deu o Osvaldo Mais uma vez Se tem Bavi Chama o Osvaldo Que ele resolve O terceiro dele em clássicos O segundo no jogo O Vitória tá vivo no jogo O Vitória tá de volta Com um a mais Empate no placar E torcida em peso Apoiando no estádio Matheusinho Toque de cabeça GOOOOOOOL Do Vitória É o da virada do Leão do Barradão Enlouquece a torcida rubro-negra Deu o Alejandro Camisa 9 Apoio Caixa BYD Bet Nacional Embasa Bahia Gás Governo do Estado Bahia